A adesão foi assinada pelo governador durante um evento no Palácio Iguaçu, em comemoração aos seis anos do lançamento da Agenda 2030, documento promovido pela ONU e reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que guiam boas práticas na sociedade até 2030. Com isso, o Paraná é o primeiro estado do Brasil a integrar um programa de aceleração do desenvolvimento sustentável, que engloba seus 399 municípios. O projeto de fortalecimento da rede Estratégio DS, com o apoio do programa Cidades Sustentáveis. A iniciativa tem o propósito de auxiliar os municípios a identificarem os desafios e resolverem problemas para a qualidade de vida de seus cidadãos, criando novas estratégias para atingir as metas da Agenda 2030. As ODSs, vamos dizer assim, é um projeto elaborado por 190 países que têm problemas comuns, vamos dizer assim, questão de saneamento básico, questão de déficit habitacional, questão da geração de emprego, da qualidade da água, segurança pública, educação. Então, ali tem as informações, vamos dizer assim, um radar, uma bússola, para você solucionar os problemas e automaticamente, com a solução desses problemas, você melhorar a qualidade de vida da população, de um bairro, de uma cidade, de uma região. A necessidade de fazer com que os municípios estejam cada vez mais ligados aos projetos que são desenvolvidos, conforme exige a Agenda 2030. A Frente Nacional dos Prefeitos, ela tem esse papel de consolidar essas estratégias, principalmente sobre o ODS, no Brasil, as melhores experiências com o que acontece hoje aqui no Paraná, criar um grande documento público e enviar para a ONU, que é essa agência que nos ajuda a entender melhor como o Brasil tem se comportado frente a essa agenda tão importante e dando visibilidade às experiências tão exitosas, assim como acontece no Paraná. Foi através de todos os relatórios, o BI que foi desenvolvido pelo Ipartes e pela Celepar, que a gente entendeu que estava mais do que na hora de fazer com que os 399 municípios tivessem acesso a todas as informações e pudessem, de fato, fazer com que elas se desenvolvessem em pró da população. Para os municípios, é uma oportunidade tanto. Isso não é mais um peso nas costas, é uma tentativa de a gente enfrentar os problemas que as cidades estão tendo. Então, tem toda uma agenda em que a cidade pode identificar, através, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento Sustentável da cidade, onde ela faz a pergunta, quais são os meus problemas, quais são os meus desafios? E com isso ela vai conseguir ver os desafios, com indicadores, dos problemas que ela tem. Para quê? Para poder, depois disso, definir investimentos, orçamentos, programas, políticas para estar avançando. Agora, sozinha? Não. Nós temos uma plataforma em que orienta um planejamento, nós temos treinamento, capacitação para isso, nós temos uma série de ferramentas que ajudam a prefeitura a fazer um planejamento para poder se tornar uma cidade sustentável. Nós já fizemos milhares de ações com todas essas práticas dos ODS, inclusive implementando no plano diretor dos municípios a prática das ODS. Essa parceria, governo, estado e municípios, faz com que a gente possa potencializar mais e levar obras de qualidade, obras que respeitam o meio ambiente e que transformam a vida das pessoas. Vinícius explica também por que isso é tão importante. Porque ela vai se diferenciar, ela vai gerar mais qualidade de vida para a sociedade, ela vai participar de redes, ela vai ter oportunidade de novos financiamentos, porque hoje todos os financiamentos perguntam qual é a relação da cidade com a Agenda 2030, com o Acordo de Paris. E ela vai estar ligada nas agendas de maior vanguarda que existem no mundo e vai ter visibilidade. E aí Obrigado.